SANTO É O SENHOR Existe uma cidade tão distante daqui Que Jesus foi preparar pra nós Lá não existe dor Não tem ódio nem rancor É uma cidade linda Lá verei Isaac e Abraão Verei Paulo e João Aquele que viu a cidade Verei os quatro seres viventes Os vinte e quatro anciãos Assentado às bodas do Cordeiro E o coral vai cantar assim Santo, santo, heroína Glória ao Deus de toda criação Cantar arcanjo Cantam querubis Cantam anjos, cantam serapis E a igreja vai cantar assim Santo, 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 santo Deus é poderoso e santo Santo, 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 santo Deus é poderoso e santo Amém 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 Oh, oh, oh Isaque e Abraão Aleluia Verei Paulo e João Verei os quatro seres viventes E os vinte e quatro anciãos Assentadas rodas do Cordeiro E o coral vai cantar assim Santo, santo, eu vou ir Glória ao Deus de toda criação Cantam arcanjo, cantam querubis Cantam anjos, cantam serafis E a igreja vai cantar assim Santo, santo, santo Deus é poderoso e santo Santo, santo, santo Deus é poderoso e santo Ele é santo Deus é poderoso e santo Santo, santo, santo Ele é santo, bendito e maravilhoso Santo, santo, santo Ele é 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 santo, bendito e maravilhoso Santo, santo, santo Ele é 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 santo, santo A CIDADE NO BRASIL